Unicon Zombie Apocalypse Bem bonita mesmo Vou colocar aqui na panorâmica Para mostrar tudo Vejam só aqui como é a entrada Está linda Não é para me querer acabar Mas está linda mesmo Vejam só aqui como a casa é A construção é externa É bem simples mesmo Chega uma hora que o cérebro esgota as ideias Mas vejam só como ela é Esta parte aqui vai ter uma decoração Ainda não a fiz mas já pensei nessa decoração Que eu vou ensinar em vídeo Vejam só como é Esta casa Pode parecer grande mas não é Não é É relativamente pequeno Vou entrar aqui para vos mostrar Aqui dentro ainda não tem decoração Mas não se preocupem eu vou fazer a decoração aqui dentro Vou fazer a decoração aqui dentro Temos aqui um espaço para uma sala grande Um corredor aqui Estamos aqui a entrada para o segundo lugar O segundo andar que é literalmente mais O corredor ainda menor E aqui seria o espaço para o quarto Ou seja a casa não é assim tão grande quanto parece Pode ser um pouquinho difícil construir No survival Preciso muita madeira de dinheiro Muita mesmo Vejam só que estas coisas tudo dá alçapão Mas vamos lá começar Lembrando Vocês já estão a converter inscritos Vocês estão a converter inscritos Vais esqueceram só dessa meta Não se esqueceram pois não 5 mil inscritos até dia 5 de outubro Vocês não sabem do que é que eu estou a falar Vocês não assistiram um vídeo especial de mil inscritos Vocês vão lá assistir que é muito importante Lembrando 5 mil inscritos até dia 5 de outubro E eu lanço o tutorial do castelo do Filipe Neto Mas eu preciso de ver o retorno Ou seja eu lancei essa meta porque eu preciso de ver Vocês a apoiarem o canal Vocês de facto estão a ajudar Se por algum acaso eu conseguir atingir essa meta dos 5 mil a dia 5 de outubro Mas eu não vi retorno nenhum Eu não vou lançar Porque eu lanço isso que é para ver quem está a apoiar o canal Quantos estão a ajudar Mas se eu não vi ninguém a ajudar ninguém a participar deste desafio Eu também não vou lançar o tutorial Porque o tutorial dessa dimensão Eu preciso ter algum retorno Ok? Para que seja compensado a fazer este tutorial Para que compense fazer este tutorial Caso contrário eu não faço Ok? Fica já aí o aviso Se vocês querem o tutorial vocês têm que participar Tá bom? Mas enfim vamos lá começar E eu vou começar aqui ok? Não é preciso ter muito espaço aqui da outra casa Porque não tem muita decoração externa Então não é preciso dar um espaço muito grande Vou começar mais ou menos aqui Vou começar por fazer este Quer dizer o lado de lá ok? Este lado de cá que nós vamos fazer Vamos começar por fazer o lado de lá Eu vou explicar as marcações ok? Marcação por marcação E depois vocês fazem com a altura que eu falar em vídeo ok? Mas enfim vamos lá começar Bom a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar um bloco aqui Um bloco de madeira Que é basicamente o bloco desta coluna aqui Ou seja o bloco do lado de lá Portanto colocamos aqui o bloco Vocês vão fazer o seguinte Que é o do lado esquerdo Vocês vão colocar três blocos ok? E agora um tronco de pinheiro ok? Bloco, três tábuas de pinheiro e o bloco E agora aqui vocês vão colocar cinco escadas Tem ó Um, dois, três, quatro, cinco escadas E do lado das escadas mais um bloco Fizeram isso? Vamos virar para este lado E vocês vão fazer o seguinte Colocam aqui ó na diagonal ok? Mais um bloco na diagonal Três blocos Mais um Quer dizer três tábuas mais um bloco Agora aqui três escadas Mais um bloco E agora aqui mais três tábuas Entenderam? E aqui mais um bloco Vão ver? Este formato aqui é bem simples de fazer Vocês podem ver não é nada de muito complicado Vocês já podem fazer o seguinte Aqui ó Colocar-se cerca aqui ó desta madeira Aqui ó Podem colocá-la aqui ó Caso queiram levá-la até aqui já Que assim já fazem um espaço Para a madeira ali de lado E vocês vão só contar aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É, vocês vão fazer o seguinte Vão pular um, dois, três, quatro E quebram estes dois Que não vai-se comendo os dois no meio ó Dois, três, quatro Quebram estes dois Podem já pegar no portão Quebram aqui no portão de pinheiro Já podem colocá-lo aqui E coloca aqui no meio E aqui em cima vocês vão colocar uma cerca aqui ó Neste canto Uma aqui E uma aqui Vamos agora fazer esta lateral Este lado aqui é bem simples Muito simples mesmo Vocês vão colocar aqui mais um bloco na diagonal Três tábuas E mais um bloco É só isso, ok? Agora virão daqui para este lado Vocês vão repetir as mesmas marcações que fizemos aqui, ok? Ó bloco Três tábuas Bloco Três escadas Bloco E três tábuas E aqui mais um bloco E outro aqui na diagonal Vocês vão simplesmente repetir as mesmas marcações E agora aqui deste lado também Vocês vão repetir as marcações daqui, ok? Colocamos aí ali bloco Agora vocês vão colocar cinco escadas Um, dois, três, quatro, cinco Bloco Um, dois, três E bloco Estão a ver? É bem simples estas marcações Não tem nada de complicado mesmo Não tem nada de complicado Agora aqui vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pular nove, ok? Vão pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Coloca bloco no dez Ok? Fizeram isso Nós vamos meio que repetir as mesmas marcações ali do outro lado Vão ver aqui ó Três tábuas Um bloco Vão ver? Repetir as mesmas marcações Vão ver? Quebrei sem querer Cinco escadas Um bloco Vão ver? Só seguir as mesmas marcações aqui deste lado E aqui ó Em vez de colocarem um bloco aqui na diagonal Vou colocar meio que esta parte aqui ó Que é mais lisa Vou colocar aqui apenas uma tábua Ok? Fazendo isso Vocês vão seguir esta linha aqui Vão ver? Vão seguir esta linha E vão colocar Tábua alinhada Com esta Um bloco Basicamente vocês vão pular cinco ó Um, dois, três, quatro, cinco E coloca mais uma tábua E agora é só fazer As mesmas Marcações que fizemos aqui Bloco Cinco escadas Bloco Três tábuas E bloco Então já temos aqui as marcações Da casa feita Podemos fazer também Já que este detalhes Acercas aqui deste lado Ok ó Assim ó Um, dois, três, quatro Dois portões Um, dois, três, quatro Agora Um, dois, três Com aquele ali do Do count Quatro Dois portões Um, dois, três, quatro Oi Espera aí Espera aí Algo de errado Não está certo Hum É Ah É verdade Este lado aqui é maior Quebrar aqui E colocar aqui Esqueci Então este lado aqui Que fica aqui de frente É maior Pode ver que tem aqui ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É Agora sim está certo São cinco blocos deste lado Ok Aqui nesta lateral Está certo Ok São quatro cercas Mas aqui Nesta aqui É uma cerca a mais Pode esquecer-me deste detalhe Ok ó Cinco Cinco Deste lado aqui Quatro e quatro Vamos agora colocar aqui a cerca Aqui nos cantos E agora o que eu quero que vocês façam É muito simples Vocês vão levantar Tudo estas paredes Com sete altura Exceto Onde tem a escada Onde tem a escada Vocês vão colocar A cerca E agora vocês vão Basicamente colocar Três Quero se não Vou contar aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco cercas Ok Vou só colocar aqui só para exemplificar Vou levantar isto aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Escudo baixo, sete Em cima Vocês vão colocar a escada invertida E aqui o meio vocês vão completar com Cerco Ok Vamos fazer isto em todas as janelas Então eu vou levantar aqui as paredes E já volto Ok A hora que já levantamos aqui Todas as paredes Vamos já fazer estes detalhezinhos aqui Como se fossem É Como se fossem os detalhes da casa Eu ia falar Mas acho que é melhor ficar calado Porque eu falei em cornos Pensei em cornos Não me perguntei porquê Foi o que eu pensei É Por causa dos capacetes bíblicos Não tem aqueles chifres Mas não sei porque é que eu fiquei meio retardado Para pensar nessa palavra Mas enfim vamos continuar Vamos fazer estes Esses chifres Bom Bom Na verdade são bem simples de fazer Bem simples ó Vocês vão vir aqui na frente da casa Não importa que isto é É frente da casa Vão vir aqui ó Nesta, nesta, naquela E naquela ali atrás Vocês vão fazer a mesma coisa Vocês vão pular dois E no terceiro Coloca uma escada de quarto soliço Virada para baixo Ok Em cima coloco uma laje E mais uma laje na frente Vão ver? Bem simples de fazer A mesma coisa aqui Vão ver dos dois lados Vamos fazer aqui também ó Dois de altura Coloca no terceiro Pula dois Coloca aqui no terceiro Vamos fazer isto aqui Neste lado também Aqui ó Um, dois Coloca a escada Duas lajes Oh Escada, duas lajes Vão ver? Bem simples de fazer Não tem segredo nenhum Só chegar aqui e fazer isto Bom E tem mais uns detalhes aqui ó Deste lado Ok Uns detalhes aqui Dos dois lados Que na verdade também são bem simples de fazer Bem simples Com a laje Mais uma vez Vocês vão pular dois Coloca duas lajes Como é que para fazer um bloco? Ok Coloca uma laje na frente Uma em cima Uma na frente Uma em cima É para ficar assim Três Vamos chamar de três blocos Se bem que aqui são duas lajes Mas é basicamente esta a ideia Com isso feito Coloca mais um aqui E uma escada aqui Vamos fazer a mesma coisa aqui deste lado Coloca aqui o bloco Lembrando Coloca no dois e coloca no terceiro Não se esqueçam disso Laje na frente Em cima Na frente Em cima Ok, com isso feito Uma laje aqui E mais uma Aqui Vamos ver? Desta forma E ó Já fizemos aqui estes Detalhes Do Dos chifres Ok Para, para, para Não penso nascis Para, ok Vamos lá Continuar Ai Então vocês podem ver Aqui nas janelas Fiz daquela forma que eu vos falei Ó Escada em cima Escada em baixo E completa Ou no meio Com cerca Eu costumo fazer com cerca Em construções vikings Porque os vikings Não tinham vidro Para as suas construções Ou pelo menos eu acho Que viking Não tinha acesso a vidro Bom As janelas dela Era literalmente um buraco Para dentro de casa Então pelo menos colocamos Aqui as cercas Que é para não ficar Um buraco Aqui Para não correr risco De algum mob Chegar aqui e entrar Então enfim Vamos lá começar Eu agora vou fazer Este lado Ok, vou fazer este lado E vocês vão fazer o seguinte Assim que eu terminar este lado Vocês vão pausar o vídeo Ok, vão pausar o vídeo Voltar na parte Onde eu explico Ou seja, vão voltar exatamente Aqui Ok, vão voltar aqui E vou repetir a mesma portação Para o outro lado Ok, não se esqueçam disso Eu vou ensinar este lado E que o outro lado É exatamente igual Vocês vão pausar o vídeo Voltar aqui nesta parte E repetir o mesmo processo Do outro lado Mas enfim, vamos lá A explicação Vocês vão pegar aqui ó Nas tábuas de pinheiro Eu vou pegar aqui Nas tábuas de pinheiro E vão fazer o seguinte Vão ver aqui Esta parede de três É aqui que nós vamos trabalhar Ok, isto é para três tábuas É aqui que nós vamos trabalhar Colocar dois blocos E duas escadas Em cima E lembrando O que eu fizer aqui Vocês vão fazer deste lado também Então aqui é igual Dois blocos E duas escadas Aqui em cima Ok, com isso feito Vocês vão pular Dois blocos Ok, pula um Dois Escada invertida Estas marcações que eu estou aqui a fazer É com dois de espaço Ok, depois tem uma outra parede aqui Uma outra parede aqui Que é um pouquinho diferente Mas esta aqui que eu estou a fazer É com dois blocos De espessura Bom, com isso Vocês vão voltar Com o bloco Com o bloco Até aqui em cima Feito isso Vocês pulam um bloco E colocam escada aqui Vão a ver? Assim Vamos fazer a mesma coisa este lado Pula dois Escada Leva até lá em cima Com o bloco E na linha de cima Colocam mais uma escada Agora com isso feito Agora nós vamos começar a colocar blocos Aqui acima Desta altura que nós levantamos Vocês vão colocar Aqui ó Um Dois E três blocos Ok Colocam aqui três blocos Fazer a mesma coisa aqui ó Um Dois Três E três E vão colocar aqui Duas laxas No meio Então já temos aqui Aquele arco Da entrada E agora para fazer A entrada É bem simples mesmo Bem simples Vamos chegar aqui com o bloco E vocês vão colocar uma parede Passando um Daqui ok? Vocês vão colocar aqui Passando um bloco Assim Vão haver Um bloco A mais Vamos fazer aqui a mesma coisa deste lado Colocando aqui Passando Um bloco Assim Agora com isso feito Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pular três Aqui ó Um Dois Três E no quarto vocês vão colocar uma escada invertida Um Dois Três No quarto bloco uma escada invertida Com isso feito Vamos colocar Bloco em cima das escadas Laje na frente De cada um dos blocos Laje não Na verdade é bloco Ok? Vou colocar dois blocos Vamos colocar um bloco em cima e um na frente Um em cima e um na frente E aqui no meio É a laje Vão haver agora Podem simplesmente completar aqui esta parte Podem completar Completar aqui Vão haver Vão ter este Formato Aqui Vocês vão ter este formato E agora Para dar os detalhes finais Vocês vão fazer o seguinte Vão haver esta linha da laje Aqui no meio Vocês vão colocar Alçapão aqui Coloca alçapão aqui em tudo Ok? Colocando alçapão aí Vocês vão fazer o seguinte Vão vir aqui em cima E aqui em cima E nesta linha do meio Ok? Nesta linha do meio Vocês vão passar uma linha De blocos Vão haver Vão colocar aqui Mais um aqui E mais um aqui Vão ver? Para começarmos a fazer Aquela escada até lá em cima Vão fazer este efeito Da escada Vão haver Vai ficar assim ó Desta forma Vejam só Como fica Bom E com isso feito O que falta fazer É muito simples Ah A escada vai até aqui A escada vai até aqui Ok? Vocês vão colocar até aqui Coloca aqui na frente também E para falar agora Tenho aqui também São 3 Blocos de espessura São aqueles 3 blocos Onde nós levantamos a parede Para começar a trabalhar Ou seja Vou levantar aqui nesses 3 blocos Estão a ver? Aqui Temos aquele efeito De escada E agora Para finalizar os últimos detalhes Vocês vão colocar Alçapão nesta linha Ok? Colocam aqui os alçapões Nesta linha Estão a ver? A entrada Digamos a primeira parte Da entrada Ela está feita Agora vocês vão fazer o seguinte Pausa o vídeo Volta na parte Onde eu expliquei E vão fazer a mesma coisa Do outro lado Ok? Está feita aqui Ambos os lados Eu antes de fazer O restante Digamos a segunda parte Aqui da parte da frente Vamos fazer estes detalhes Com o carvalho escuro Vamos só terminar aqui Esta entrada Ok? Na verdade É muito simples Não tem nada que saber Vocês vão simplesmente chegar aqui Pular um Dois Três No quarto Vocês colocam A escada Nada que saber Colocam aqui Um bloco em cima E mais uma escada E entre as escadas Uma laje Pronto já temos aqui Aquele arco Aqui da entrada Do lado Vamos colocar aqui Bom E o que é que eu fiz este lado? Porque Antes de começarmos A levantar A levantar isto aqui Das madeiras de carvalho Tem uma forma Mais fácil De vocês conseguirem entender Que é primeiramente Fazer esta parte Aqui do lado E vocês já já vão perceber o porquê Já já vão perceber o porquê Bom Primeiramente vocês vão fazer o seguinte Ou vocês vão contar aqui Ou como vocês vão ver Vão contar aqui Um, dois, três, quatro Vão ver Quatro Para a frente Ok? Do lado Dessa tora Ok? Aqui Quatro Para a frente Um, dois, três, quatro E vão Levar até aqui Vão ver Até esta linha Com isto feito Um, dois, três em cima Um, dois, três em cima E vocês já vão perceber o porquê Porque é que eu quis fazer isto aqui primeiro Agora aqui vamos fazer o seguinte Vamos fazer o mesmo que fizemos aqui Vamos continuar aqui até este lado Meio que cercando aqui esta parte Um, dois, três Um, dois, três E aqui no meio podemos colocar Esperem aqui um pouquinho É mais uma linha É mais uma linha Vocês vão colocar aqui ó Alinhado a esta linha Aqui Assim Agora sim Agora sim Agora colocamos aqui no meio Três portões E agora vocês vão entender o motivo De porquê Que eu fiz isto primeiro Vamos colocar aqui o primeiro dos materiais Tábua Escada E lá E lá Igual para fazer É muito simples Estes detalhes de papelhado Então eu vou colocar um bloco aqui em cima Estou a ver? Em cima deste bloco E vão subindo Fazendo a escada Por isso é que eu quis fazer primeiro esta parte lateral É para vocês saberem onde colocar o bloco Ok? Vamos colocar aqui subindo Até chegar aqui em cima Ok? E agora vamos fazer a mesma coisa deste lado Só que descendo Vamos fazer aqui Descer Vão ver? Vocês vão colocar meio que alinhados Aqui nesta mesma linha Vão ver que é meio que na Na linha que fica acima Da laje Ou seja, a laje está aqui neste bloco E vocês vão colocar Vão ver aqui Até esta linha Vamos continuar aqui 2 E Já estão a ver Colocar Alinhado Aqui a esta linha Vai ser um total de 4 aqui 4 É 4 Eu ia dizer 3 Mas é 4 Contando aqui do lado Vamos ver Contando daqui São mais que 4 Blocos E agora aqui vocês podem colocar Mais um bloco de cada Agora com isto feito Vocês vão colocar aqui nas escadas de carvalho escuro E colocar aqui ó Onde tem os blocos Vocês vão colocar aqui as escadas de carvalho escuro Está difícil Assim Assim E assim Exceto aqui no meio Aqui no meio vocês vão colocar um bloco Vamos fazer a mesma coisa deste lado Coloca escada 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 Ok vão colocando escada aqui Assim E aqui em baixo Ao invés de colocar só escadas Vocês vão colocar um pouco mais de detalhe Vamos ver aqui na frente desta torre Coloca um bloco Pula um Coloca bloco Entendeu? Coloca bloco Pula um Coloca bloco Pula um Coloca bloco Aqui Pula um Coloca bloco Coloca bloco Pula um Coloca bloco Pula um pula um Coloca bloco Assim assim, agora sim coloca bloco coloca bloco, coloca bloco vamos ficar aqui, vai ir até ao cedo, vamos colocar aqui também vamos colocar dois blocos basicamente colocando o bloco embaixo da escada e embaixo desta linha de bloco vamos fazer aqui a mesma coisa, este lado bloco, coloca bloco bloco, coloca bloco bloco, coloca bloco bloco, coloca bloco é, já está ali o bloco e agora para não ficar esta coisa feia horrível, vocês vão colocar escadas onde vocês pularam, ok, vou colocar as escadas vejam a diferença entre deixar assim tudo assim e colocar aqui o bloco, dá um detalhe a mais dá um detalhe a mais aqui no telhado coloca aqui coloca aqui aqui não, aqui não, aqui não é aqui agora onde tem o bloco vocês não colocam e aqui vai ficar assim bloco, escada bloco, escada bloco, escada bloco, escada sim, desta forma vocês vão ver só que como ficou aqui esta parte do telhado bem simples de fazer e bem bonita mesmo agora o que vocês vão fazer aqui é o seguinte prestem atenção nesta parte é muito importante vocês estarem atentos ok, só que vocês não conseguem fazer ok, ou em cima desta escada vocês vão colocar uma escada invertida e aqui também ou seja, o que eu fizer de um lado eu vou repetir do outro em cima desta escada coloco uma escada aqui e outra aqui então a bem bem virada para o lado de fora agora uma invertida aqui vou colocar aqui também ou seja, o que eu faço aqui eu repito deste lado em cima desta escada vou colocar um bloco e agora vou colocar a escada aqui e a escada aqui vocês estão a ver? vai ficar meio que aqui o espaço só vou colocar para mostrar vai ficar aqui o espaço de um bloco vão ver? meio que assim é o espaço de um bloco vamos fazer a mesma coisa aqui coloca a escada aqui e a escada aqui vamos fazer agora fazer aquela cabecinha supostamente de um de um mini dragão vamos dizer assim querem pequenino então não dá para deixar um dragão muito perfeito vocês vão pegar aqui na laje vão colocar na frente desta escada de baixo e aqui ou vocês vão colocar uma escada meio que mirando na escada dali vamos fazer aqui a mesma coisa colocar a escada mirando nesta escada dali e agora para os detalhes finais vocês colocam uma escada aqui na frente vocês vão ver aqui meio que para fazer o espaço para o olho vou colocar mais uma escada aqui na frente e para terminar vocês só têm que colocar mais uma escada aqui ó estão a ver aqui assim ó nesta direção só vai para ficar assim e aqui nesta direção e temos essa cabeça do dragão desse mini dragão feita agora mais uma vez vocês vão pausar o vídeo voltar na parte onde eu explico isto e eu vou repetir o mesmo processo ali do outro lado está terminado vejam só aqui os detalhes ali com a madeira com a madeira é com a madeira de carvalho escuro vejam só como ficou ela já está bem unita a casa nós fizemos toda a base da casa ela já está perfeita bom o restante da casa eu não vou dizer que vamos acabar no próximo vídeo porque eu não sei muito provavelmente não vamos conseguir acabar tudo no próximo vídeo mas já vamos conseguir adiantar bastante pelo menos a parte exceto esta parte aqui do prismarino escuro eu diria que o restante da casa acho que nós já conseguimos terminar no próximo vídeo mas então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau 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 tchau